Olá, Shalom, Salve Maria! Então, hoje eu tenho um assunto aqui interessante, que é sobre o Templo de Petra, que é uma das maiores maravilhas do mundo, e é um dos sítios arqueológicos mais visitados. Então vamos decifrar um pouco o Templo de Petra e ver umas curiosidades, curiosidades não, coincidências, curiosidades e coincidências que acontecem nesse tempo. Então, no meu ponto de vista, o que aconteceu na época do dilúvio? Foi um período de muita transformação, a gente divide o mundo, a nossa era, digamos, com o mundo antigo, o mundo antigo da Atlântida, que afundou, então houve uma grande transformação no mundo, foi uma, como se fosse uma grande arrumação de casa, né? E foi nessa época que o mar Mediterrâneo, lá no distrito de Gibraltar, houve a abertura do Oceano Atlântico por mar Mediterrâneo, e houve uma grande inundação aqui no Levante, que é conhecido como o dilúvio, né? Que está escrito na Bíblia como o dilúvio. Então, o mundo, o centro do mundo, a gente podia dizer que era Atlântida, né? Era a civilização mais avançada. E fora as colônias que a Atlântida tinha, né? Espalhadas, né? Pelo planeta. Mas eu sei que tudo foi destruído, né? O pecado dominou, né? A coisa chegou a um certo ponto tão decadente que tudo teve que ser reiniciado, né? O planeta, a civilização teve que ser reiniciada. É como é parecido com o nosso computador, que às vezes dá um pane no computador, que a gente tem que reiniciar o computador, né? Para tudo voltar à normalidade. Então, foi mais ou menos isso. Então, já que o planeta já estava sem Atlântida, sem os grandes centros culturais, então foi preciso reimplantar, refundar os centros culturais. E foi escolhido o mar Mediterrâneo, né? Ali sua posição estratégica. No meio, entre a Ásia, a África e depois para a América. Ali, como no centro, né? No centro do mundo. Tanto é que não é por acaso que chamam que Jerusalém é o umbigo do mundo, né? E uma das famosas, escolas mais famosas que se tem notícia, é a Escola Arcádia. Eu digo escolas por quê? Porque foram fundadas escolas para a formação de mestres, né? Eram escolas de mestres. Então, as pessoas faziam a sua iniciação, ingressavam nessas escolas e aprendiam arquitetura, medicina, matemática e principalmente arquitetura, né? Arte, arquitetura. Então, houve um florescimento, né? Nessa época da arquitetura, né? Então, a gente olha assim para o mundo antigo pós-dilúvio. Caramba, como é que um povo está lá no início da nossa civilização, tem uma arquitetura tão avançada, se vestiam com roupas tão belas, né? E tinha um pensamento tão... De certo ponto, até as pessoas tinham mais a cabeça feita naquela época do que a maior parte da humanidade hoje. Então, os antigos não eram tão bobos assim, né? Pelo contrário, né? Então, os grupos que estavam mais próximos dessas grandes escolas, né? Floresceram, que é o caso da Grécia. Mas, saindo da Grécia, que foi um dos pilares do nosso mundo ocidental, e também tinha uma escola que ficava ali em Petra, que também está no meio do caminho, né? Entre o Ocidente e o Oriente. O Ocidente hoje, né? Porque naquela época nem existia o Ocidente. Existia assim geograficamente, né? E Petra era um desses locais, né? De grandes iniciados ali, era uma escola, né? Mas vamos decifrar esse tema. Ah, e agora um ponto interessante. Que essas escolas, muitos mestres eram extraterrestres, né? Quando falam que os deuses eram extraterrestres, os deuses gregos, os deuses da Índia, né? Das Vimanas. Então, eles vinham de outro planeta. Então, pessoas de outros planetas vieram nos ajudar. Tem muitas pessoas que até hoje se assustam só em pensar da possibilidade de ter vindo em outro planeta e que essas pessoas de outros planetas poderiam vir à Terra e nos ajudar. É uma coisa assim, absurda, né? Mas há muitas moradas na casa do meu pai, né? E se a gente vê o tamanho do universo, né? Quantas moradas devem ter? E nós já vimos que nós também não somos desse planeta, né? Então, a gente devia se assustar com a nossa própria civilização, porque nós não somos da origem dessa Terra. principalmente as raças adâmicas, né? Que se formaram lá entre os rios Áreas, né? Que foram uma das últimas chegadas. Então, essas raças adâmicas chegaram depois do dilúvio, né? Ou boa parte dela. Uma parte chegou um pouco antes, outra um pouco depois. Chegou nessa fase crítica daí, da humanidade. Então, nós já fomos transferidos de outro planeta quando temos acompanhado a evolução do planeta. Aí viemos pra cá. É como um aluno repetente, né? Que não acompanhou a escola, né? Aí viemos pra uma escola adaptada às nossas necessidades. Nossas evoluções, nossas necessidades. Mas vamos decifrar esse tempo de pedra. Então, esse tempo de pedra, a gente vê que ele é um portal interdimensional. Porque no início, os extras vieram fazendo contato, né? Diretamente. Mas depois foi se tornando complicado fazer essas... À medida que as coisas vão se tornando mais densas, né? O planeta vai se transformando, né? E também, esses contatos também eram, de certa forma, perigosos. Dependendo da... da origem, né? Do mestre. Aí passou a ser feitos os contatos interdimensionais. que a gente conhece como espiritismo. Hoje é espiritismo, né? Você fala com uma entidade, né? Através de um aparelho. E foi aí que aconteceu. Aí surgiu o oráculo de Delfos. Os tempos lá da Acrópole de Atenas. Então, o pessoal lá da Grécia, da Grécia Antiga, eles eram... No nosso ponto de vista, eles eram macumbeiros. Tinha uma entidade que gostava de receber oferenda em vias de três... em cruzamento de três estradas. Não sei que tipo de entidade era essa. Não devia ser uma coisa muito boa, né? Gostar de receber coisa na rua, né? Mas havia, então. Os antigos sempre tiveram contato com o que nós chamamos invisível. Tá, mas isso. Então não dá pra explicar tudo. Tudo de espiritualidade agora. Vamos voltar aqui pro tempo de perto. Então a gente vê que o templo de Petra, ele é tudo gira em torno do três e do seis. Então a gente vê que são três níveis, seis colunas. E você tem a entrada principal, você tem três colunas de um lado, três colunas de outro. Somando dá seis. E são três níveis. E a gente vê que nesse primeiro nível nós podemos entrar. Você tem uma sala lá pequena, né? Então nós, os pobres mortais entre essas nós podemos entrar ali. Já o nível de cima a gente tem umas portas, mas dá na pedra, né? Já é uma passagem interdimensional, simbolizando essa comunicação interdimensional. E lá no topo nós temos como se fosse um som, né? Simbolizando os planos superiores, né? da espiritualidade. Então a gente vê que é como se fosse um templo que você tem contato com o superior, com o sagrado, né? E a gente vê que lá em cima como se fosse um sol, nós temos como se fosse uma curva, né? Fazendo reverência a esse sol. Similar ao desenho do plano piloto, do eixo rodoviário, faz para o cruzeiro. Lá do eixo monumental. Você vê como as coisas estão ligadas, né? Os séculos, os milênios passam, mas tem certas coisas que continuam a mesma. E a gente vê que esse mundo é pequeno, né? Menor do que a gente imagina. E outra coisa interessante é a gente vê que nesse segundo andar nós temos um objeto, uma torre circular. O círculo é a... É a forma perfeita, né? Aerodinâmico e tudo, né? Tanto é que os discos voadores são circulares, né? Você pode se deslocar para qualquer ponto, né? Sem problema na aerodinâmica. E a gente vê que esse círculo, esse círculo, ele está rompendo, como se estivesse rompendo o segundo andar, né? E em cima dele você tem o superior. Então, como se fosse esse círculo está subindo, né? A gente vê. E o templo de Arcádia, que é um dos mais famosos lá na Grécia Antiga, ele tinha também esse desenho circular. Sendo que lá ele dava acesso ao subterrâneo, era uma escola subterrânea, né? Com mestres extraterrestres, que depois se transformaram em deuses. Então, esse é o resumo aqui do nosso portal interdimensional de Petra. Ah, e também lembrando que a gente vê um triângulo aqui embaixo, no primeiro nível. O triângulo, ele representa o quê? A comunicação entre planos, né? Dimensionais, né? Você pode ver que toda a religião tem um triângulo, né? Que significa comunicação interdimensional. e esse triângulo para cima significa que ele está invocando, né? Então, o primeiro andar, ele está invocando uma ajuda superior, né? Que está apontando para cima. Se fosse um triângulo com a ponta para baixo, ele está recebendo, né? a luz do plano superior. E as seis colunas representam a comunicação entre o certo e a época. Com três, você tem um triângulo superior e um triângulo inferior. Então, o que nos... Não digo que me assuste, não. O que eu admiro em Petra é a pureza e a perfeição das linhas, né? Da proporção da construção, né? Que foi esculpida, né? A gente vê que tem muitos arquitetos que tentam fazer uma... uma linha neoclássica, né? Tentando imitar o clássico, né? E não conseguem. Enquanto aqui Petra, todas aquelas dificuldades daquela época que eles fizeram esse trabalho, né? Essa obra-prima. E é reconhecida, né? Tanto é que é um dos lugares mais visitados do mundo. E que atravessou milênios, né? Está aí até hoje. Agora, vamos ver aqui uma... Essas coincidências. A gente já viu esse portal interdimensional de Petra, né? Esse templo. E a gente já tinha visto no vídeo anterior do portal interdimensional de Aramumuru, em Puno. Lá próximo do Lago Titicaca. Fica no Peru, próximo da fronteira com a Bolívia. E a gente vê que os dois têm desenho rosado. Então, Petra é conhecida como a cidade rosada. E esse portal de Aramumuru também tem cor rosada. Sendo que o portal de Aramumuru é um pouco menor, né? Já o de Petra, ele foi desenhado... Dá para passar um gigante ali, né? Naquele lugar. E a gente lembra que, segundo a Bíblia, havia uns gigantes, né? Que habitavam aquela região. Aquela região de Canadá, do Levante. Mas o de Aramumuru, você tem aqui esse espaço onde uma pessoa... O Aramumuru, ele tem sete de altura e sete de largura. E cabe uma pessoa ali. Um pobre mortal no meio. Então, curiosidades. A entrada do Templo de Petra, o eixo, ele aponta para o Brasil. E precisamente para a Ilha Rasa no Rio de Janeiro. Que a gente viu que o Rio de Janeiro é um local importantíssimo. O próprio Padre Manuel da Nóbrega, um dos pioneiros da colonização aqui no Brasil, falava que o Rio de Janeiro era o que o Brasil tinha de melhor. E é onde, no Rio de Janeiro, que começa a nossa Via Sagrada, que aponta para o Planalto Central. Então, a gente já vê que Petra tem essa relação... O eixo aponta para o Brasil e precisamente ali para a Ilha Rasa, no meio do Oceano Atlântico, de frente para o Rio de Janeiro. O portal de Aramuru e o Templo de Petra estão com a porta voltada para o Nascente. Que coincidência, né? Assim como o Templo de Salomão tinha a porta voltada para o Nascente, para o Monte das Oliveiras. Assim como o Brasília tem o Palácio da Alvorada, né? Voltado para a Nascente. Apontando a Nascente. O líder do Brasil tem... é voltado para o Nascente, Palácio da Alvorada. Então, só bate lá primeiro na casa dele. Tem essa simbologia. E outro ponto interessante é que o Templo de Petra e o Portal de Aramuru se encontram localizados num cruzamento de três vias. Coincidência? De repente. Enquanto o Templo de Petra aponta para o Brasil, o Portal de Aramuru, o eixo desse templo aponta para a Ilha de Páscoa. A misteriosa Ilha de Páscoa também. Que tem aquelas pedras gigantes, né? Que era a base dos Ekitumãs, como nós já vimos nos vídeos anteriores sobre os Ekitumãs. Ao menos eu devo ter comentado. Tem mais informação no blog sobre os Ekitumãs. Os Ekitumãs eram cientistas, né? Incubidos de preparar o planeta para a chegada dessas civilizações capeninas. E de outros planetas também. Então, antes, o planeta foi preparado. Já havia vida na Terra, mas era uma vida primitiva. Então, havia necessidade de preparar, criar alguns centros culturais, né? para receber os imigrantes lá de capela. E os Ekitumãs eram esses mestres que preparavam. E deixaram seus descendentes também. Deixaram descendentes, deixaram rastros. E eram gigantes. Os Ekitumãs eram gigantes. Então, tem mais... Eu não vou conseguir falar tudo aqui num vídeo de no máximo 30 minutos, né? Fica difícil. Fica difícil não, fica impossível, né? Então, vamos continuar. E também, a gente fica mudando de assunto, acaba se perdendo. A gente, né? Tudo que é, né? Vamos focar aqui no nosso portal de Petra. Então, o Templo de Petra e o Portal de Aramuru foram esculpidos em pedras de cor rosa, como eu já tinha falado, né? E Petra é conhecida como a Cidade da Rosadas. Repetindo. E a Cidade de Petra, uma coisa interessante, ela está localizada próximo da falha geológica Ciro-Africana, que é a mesma falha onde desce o Rio Jordão até o Mar Morto, né? Aí, uma coisa que vale recapitular aqui, que a Galiléia e o Mar Morto estão abaixo do nível do mar, né? E o Nosso Senhor passou... Ele foi batizado ali abaixo do nível do mar e passou a sua vida lá no Mar da Galiléia, seguindo a missão do povo judeu, né? Que era de tornar aquela terra de Canaã dominada pelo pecado, pelo Vale das Sombras e transformá-la numa terra sagrada, né? Então, Nosso Senhor começou a sua vida pública ali no deserto, numa parte abaixo do nível do mar. E ali, ela foi tão baixa que ele foi batizado por São João Batista que, tempos depois, teve a cabeça, perdeu a cabeça. Então, São João Batista é considerado o primeiro mártir, né? Do mundo católico, dos católicos. Aí, continuando, aqui nós temos uma imagem uma vista aérea com o norte do eixo do Templo de Petra para o eixo, né? O eixo do Templo de Petra ele aponta para a ilha Rasa. E a gente está vendo esse eixo aqui na cor amarela, né? Então, aponta para o sudoeste, né? E a gente até pode ver pela foto que tem cor rosada, né? E apesar das fotografias, né? Não tratarem a cor, né? Como é em corpo presente, não retratarem a cor. E aqui embaixo nós temos a planta do portal de Aramomuru. Olha as semelhanças dessa, do relevo recortado, recortado, né? E lá também é conhecido por ser uma terra de cor rosada das pedras. E o eixo sai também para o sudoeste em direção à ilha de Páscoa. O eixo do portal. E mais uma coincidência, então a gente vê que a orientação solar e a coincidência do eixo apontando para esses pontos, a gente vê o quê? A ilha de Petra aponta para a ilha rasa e a ilha rasa tem esse desenho triangular que é semelhante ao da América do Sul. E a gente pode ver que até o lado aqui do farol da ilha rasa nós temos aqui uma estrela de seis pontos. aqui desenhada naturalmente. E aqui esse é o eixo e aqui é a ilha de Páscoa que também tem um desenho semelhante da América do Sul e claro que também semelhante ao da ilha rasa. E esse eixo aqui em amarelo é o que parte para Petra. Perdão, para Petra não. Para o portal de Aramuru. E aqui a gente vê a América do Sul a ilha de Páscoa e a ilha rasa. E é sobre a América do Sul que nós que provavelmente a Nova Jerusalém irá ancorar. Quer dizer, eu não tenho dúvida. Mas também eu não posso afirmar. tudo leva a crer que será aqui na América do Sul. Juntando a tradição como eu já apresentei nos vídeos anteriores. Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho. Provavelmente será aqui na América do Sul. E nós temos essas coincidências aqui. A ilha de Páscoa e a ilha rasa. E nós já vimos no vídeo anterior que existe um eixo do mundo antigo. Nós temos um alinhamento que sai da ilha de Páscoa, passa em Machu Picchu e vai para o Egito. Lá para a pirâmide do Egito. A gente vê que existe essa ligação. E uma curiosidade também interessante é que aquela região ali de Petra posteriormente passou a ser habitada pelos Edomitas. E segundo a tradição judaica, os Edomitas, eles deram origem aos romanos. E eles eram inimigos dos judeus. E a cor deles era a cor vermelha. A gente pode ver que os romanos também têm essa cor do vermelho. Que até hoje simboliza a nobreza. Nobreza. Sangue. E a gente vê aqui o Panteão de Roma que ficou em pé, quis a providência que ele ficasse de pé. Ele tem um desenho muito semelhante de Petra. Com essa triangulação, com esses portais, essa monumentalidade. E dá acesso a uma câmera. Existe também um alinhamento entre a Ilha de Páscoa e Petra, que a gente vai ver agora. Então, dando continuidade, vamos dar uma passagem rápida aqui no Google Earth. desde a Ilha de Páscoa até Petra. Então, saímos aqui da Ilha de Páscoa pelo Nordeste, sempre do lado que o Sol nasce. Passamos aqui próximo de Machu Picchu, a 16 quilômetros de Machu Picchu. Então, a gente vê que o eixo cruza aqui essa região sagrada entre Cusco e Machu Picchu. E a 16 quilômetros aqui da sede de Machu Picchu. Aí, continuando, cruzamos aqui a Amazônia, passamos aqui em cima da cidade de Tuiutaba, aqui só para ter uma noção por onde estamos passando, no Tapajós, que é uma região muito rica em ouro. até hoje é explorada lá no Pará. Cruzamos a Ilha de Marajó, saímos aqui na boca do Amazonas, entramos no Saara e chegamos aqui no Egito. Precisamente, passamos aqui a 9 quilômetros da Esfinche. Passamos aqui no centro do Cairo a 9 quilômetros da Esfinche. E a 2 quilômetros do Museu Egípcio do Cairo. Aí cruzamos o Sinai e chegamos aqui em Petra. Chegamos aqui em Petra com o templo que tem a porta voltada para o Nascente. Então é isso. Muito obrigado por acompanhar. Até uma próxima oportunidade. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.